Salve, salve galera! Eu sou o Marcos Medeiros do Distrito 22. Conforme prometido, fazer um vídeo aqui, mais um vídeo falando sobre aquilo que eu mais gosto de fazer, que é falar de arma, que é falar de munição, que é falar de tiro, enfim. E tem um vídeo que eu já estou para fazer há bastante tempo, mas realmente não consegui fazer porque não achava tempo de me encaixar novamente no tema, enfim. E como eu estou voltando para as origens, eu vou fazer um vídeozinho que eu queria fazer, que é de uma munição não letal. A gente, aqui no Brasil, as opções de acesso a tipos de munições diferenciadas, a gente vê que é realmente muito difícil. É algo que a gente não consegue ainda. Até hoje, a gente dá graças a Deus que a gente pode chegar hoje numa loja, comprar 9, 40, 45, as nacionais, e estão chegando algumas importadas que vêm e faltam no mercado. A gente sempre, basicamente, usa as nacionais da CBC. Mas existe um tipo de munição não letal chamada shot shell. Isso que está aqui, eu vou colocar aqui em cima, são munições não letais. E a utilização para esse tipo de munição fora do Brasil seria para roedores, coisa que a gente aqui não pode nem quase que ter arma, que dirá para matar roedor. Então, a classificação da utilização dessas munições seriam para caça, para extermínio de pequenos roedores, tipo rato, até mesmo cobra, enfim, animais peçonhentos. E essa seria a utilização desse tipo de munição. E eu sempre tive vontade de ter uma munição dessa para experimentar, para ver qual seria o efeito dela, qual seria o estrago efetivo que esse tipo de munição poderia estar causando se atingisse um animal peçonhento, até uma cobra, um rato, porque a gente vê nas lixeiras dos prédios, né? Aqueles ratos que parecem até um cachorro desse tamanho assim. Mas a gente também não vai fazer um teste num rato, num condomínio, atirando a torta direita, porque com toda certeza, a gente tem uma lei aqui que é muito restritiva com relação à utilização de arma de fogo. E a gente tem que fazer a utilização nos locais adequados. E aí, mesmo que seja com uma munição não letal, a utilização dessa arma em um local que não seria o local apropriado, o local autorizado, poderia configurar o crime de disparo de arma de fogo em via pública, tá? Mas mesmo assim eu vou fazer, e vou fazer o teste dela em um local seguro, tá? E aí o que eu vou utilizar? Eu vou utilizar o estojozinho de 38, né? Tá até espoletado aqui já, ó. Acho que vocês conseguem ver. Já tá espoletado. Eu fui numa loja aqui no Rio, chamado Max Shop, e comprei esse chumbinho granulado aqui, que tá marcando 7, alguma coisa, enfim. Mas eu não sei exatamente a medida dele, mas é bem pequenininho. É um chumbinho bem pequenininho. Então eu vou utilizar esse estojo. Eu vou colocar 3 grins de pólvora, 3 grins de pólvora 219. Vou fazer a buchinha da pólvora com papel higiênico, vou colocar. Vou colocar o granulado de chumbo, e vou colocar papel higiênico de novo. E depois vou estar fazendo a vedação da munição com cola quente. Então eu vou meter a cola quente ali em cima, vou fazer aquela badalhocazinha técnica, e vou fechar a munição. Eu vou fazer pelo menos umas 5, de 5 a 10, que aí amanhã eu vou no clube e faço o teste pra mostrar a vocês qual é a efetividade, o disparo, enfim. E eu vou estar muito curioso pra fazer, porque eu queria fazer isso. Eu já comprei esse aqui tem basicamente quase uns 8 meses. Tem mais de 8 meses que eu comprei isso, e até hoje não consegui fazer. Estou muito feliz de fazer essa munição e estar fazendo esse teste e mostrando amanhã a vocês. Então eu vou mostrar aqui um bocadinho da confecção, e aí a gente para de fazer, e volta amanhã como se fosse num passe de mágica, fazendo o teste dessa munição lá no clube, tá bom? Então eu vou mostrar aqui um bocadinho do passo a passo de como eu vou estar fazendo as munições, e depois o teste efetivamente lá no clube, tá bom? Vamos acompanhar aí? E aí 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 Então galera, aprontei 5 munições, conforme eu havia dito, conforme vocês viram aí, eu fiz 5 só, vou fazer 10 não, porque não tem necessidade, até porque realmente é só um teste, e não é para trocar tiro, nem fazer uma guerra. Então aqui, a cabecinha dela como ficou, eu coloquei a camada de pólvora por baixo, 3 greens, coloquei a bucha de papel, aí depois coloquei o chumbo granulado, aquele chumbo em granuladinho, e por último fechei aqui com a cola quente. Então os 5 ficaram assim, eu também dei uma passadinha ali no crimp, naquele daizinho do crimp, que é para poder dar mais uma fechadinha aqui, porque à medida que eu coloquei pólvora com polvorímetro, ele acaba sempre abrindo uma boquinha aqui, né? Então para que ele fique, as munições fiquem dentro do padrão. Aí amanhã, vocês vão ver daqui a pouco, né? Eu vou em um local seguro, em um clube, vou fazer um teste com essas 5 munições, vou levar algumas surpresinhas, para a gente atirar, e a gente ver o estrago efetivo que isso aqui faz. Se valer a pena, vocês terem na casa de vocês, mas de qualquer jeito, eu me diverti fazendo, e vou me divertir mais ainda, amanhã testando e mostrando para vocês, tá bom? Não sai daí não, vai valer a pena, o teste vai ser bem legal, e vocês com toda certeza vão gostar, tá bom? É rapidinho. Então galera, como num passe de mágica, estou eu aqui, ontem estava escuro, agora está claro, com as 5 munições as quais eu vou fazer o teste, né? Aquelas munições que eu fiz, que seriam munições menos letais, e eu vou utilizar nesse teste aqui, eu comprei algumas frutinhas para que a gente possa fazer, na sequência, comprei essa tangerina Pocan aqui, que tem um casco um pouquinho mole, eu não sei qual é o poder de destruição dessa munição, então primeiramente a gente vai utilizar uma tangerina, se ela for bem, a gente vai passar para o maracujá, que tem uma casca um pouco mais duro, se for bem, a gente vai passar para o melão, e se for bem, a gente por último, testa esse coco aqui. E se a gente conseguir ter um efeito um pouco mais destrutivo com esse coco, é sinal de que o projeto foi bem sucedido. De qualquer jeito, isso aqui não tem comprovação científica nenhuma, é simplesmente para me divertir e fazer uma coisa que eu estava com vontade de fazer, para a gente poder experimentar. Quem fica parado, acaba não experimentando, acaba não fazendo e acaba não vivendo. E eu não tenho essa concepção na minha vida, sempre foi através de experiências que a gente adquiriu as coisas que eu consegui alcançar os meus objetivos. Então, vamos lá para o teste da munição, eu vou utilizar ali aquele tripézinho ali do... aquele alvinho de calibre .22, e vou efetuar os disparos ali, tá bom? Já já a gente volta. Então galera, vamos efetuar lá o primeiro disparo. Eu vou colocar a arma com uma munição, antes que comece o mimimi, a arma está fria, tá? Eu vou colocar uma única munição para efetuar esse disparo, e para me precaver, que eu não sou bobo nem nada, eu coloquei a tangerina a aproximadamente 5 metros, que é para eu não correr o risco de errar, né? E vou efetuar um disparo lá. Deixa eu colocar a munição aqui. Vou colocar o meu abafador tecnológico, né? Sei que vai ter gente falando, é, você coloca a munição no ouvido, coloca assim. Então vou efetuar esse disparo ali, colocando a 5 metros mais ou menos. Vamos lá, pista quente. É, na laranja não deu muito certo não, vamos ver. Acho que espalhou tudo, ó. Pegou um monte de furo nela. Enfim, mas vamos prosseguir o teste aqui, porque eu vim aqui para esse, a gente não vai falhar. Vamos colocar aqui agora, um maracujá de gaveta. Colocar outra munição, e eu vou chegar um pouco mais perto, para ver se a gente consegue um pouco mais de efetividade nesse disparo, tá? Eu vou chegar um pouco mais perto, e efetuar esse disparo ali no maracujá, tá bom? Vamos lá, pista quente. Realmente, não é efetivo. Mas, já que eu estou aqui, vamos lá então efetuar os outros três disparos. Eu vou colocar tudo no, no, no revólver, vou colocar uma madeirinha ali, porque eu já vi que na, nas frutas não tem, não está tendo eficácia alguma, né? Então vamos colocar ali uma madeirinha, e vamos tentar acertar na madeira para ver se acontece alguma coisa diferente, tá bom? Coloquei aquela madeira ali. Então vamos lá, madeira. Pista quente. Pista quente. Então, deixa eu mostrar aqui a vocês o que aconteceu. Realmente, a eficácia disso aqui, desse tipo de munição que vende na internet, graças a Deus não vende aqui no Brasil, isso não serve para nada. Por quê? Porque, com toda certeza, o tamanho muito curto desse cano de duas polegadas, você não consegue ter uma eficiência dos bagos ali, daquele chumbo que a gente colocou. E à medida que ele sai aqui nesse cano muito curto, onde você tem o disparo, até eu coloquei uma quantidade razoável de propelente aqui, 3 grins, que é a quantidade que eu utilizo normalmente para a minha recarga de revólver, né? 38, calibre 38. Então, ele acaba tendo uma explosão e, por sua vez, se espalha muito rápido, conforme a gente pôde ver ali na madeira. Então, abre-se um leque muito rápido, numa distância muito curta. Então, aqui, aproximadamente a 1 a 2 metros de distância, o leque do chumbo, ele abriu demais, né? E aí, foi por isso que a gente não viu eficiência e nenhuma eficácia na fruta. Mas eu não saio daqui frustrado. Por quê? Porque o intuito realmente era vir aqui e experimentar. Eu não tinha nada para fazer de melhor. Falei assim, vou ali, vou fazer alguma coisa ali para ver o que acontece. E foi isso mesmo que aconteceu. Vim aqui, me diverti, mostrei a vocês. Eu achei que ia acontecer igual naqueles filmes do cara que bota lá aquele 357 Magnum e aí efetua um disparo lá com revólver e a melancia estourando. Mas é isso que eu vou fazer, então. Eu tenho algumas munições aqui ainda de 357. Eu vou colocar aquele melão ali e estou gravando. A gente vai filmar para não perder a viagem. E aí, a gente vai ver aquela explosão bonita que a gente vê nos vídeos, tá bom? Rapidinho, aguenta aí. Não sai daí, não. Rapidinho. Agora, agora, gira hipoca a pia. Agora, gira hipoca a pia. Umzinho lá de 357. Vamos colocar lá o alvo. Está gravando ali também. A distância também para eu não passar vergonha. Eu vou botar aqui a 5 metros. Mas com 5 metros eu me garanto. Vamos lá. Pista quente. Uou. Cara. Deu alguma coisa errada. Pista frio, o revólver está frio. Antes que alguém fale, você varreu com revólver. Você fez o caralho com o revólver. O revólver está frio. Eu só coloquei uma munição. Mas, mesmo assim, não explodiu o melão conforme esperado. Com a munição 357, tá? Mas não explodiu da maneira que a gente queria. De qualquer jeito, eu me diverti. Foi bacana ter mostrado isso aqui para vocês. O intuito do canal é sempre esse. Está entretendo as pessoas. Está divertindo as pessoas. Às vezes a gente se mete em assuntos que são polêmicos. Mas isso faz parte. Não sou de me esconder. Não sou de me emitir. Mas o meu intuito principal sempre foi esse aqui. Trazer entretenimento para quem me assiste, tá bom? Pedindo para quem ficou comigo aí e assistiu o vídeo até agora. Para não deixar de se inscrever no canal, quem não for inscrito. De dar o like no vídeo, né? E de deixar um comentário. Mesmo que seja um comentário me criticando aí. Falar, velho, está um idiota aí fazendo essas porcarias aí. Enfim. Mas deixa lá o comentário que é importante para a gente continuar seguindo fazendo, tá? E se você gostou desse tipo de vídeo que eu apresentei. Deixe a sugestão aí no canal, nos comentários. Para que eu venha fazer mais vídeos iguais a esse aí. E que você gostou e que gostaria que eu fizesse alguma coisa. Para a gente também estar se orientando aqui, tá bom, galera? Um abraço. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.